Eu vi com meus próprios olhos, foi num circo de rodeio Na chegada dos peão que vieram pro torneio Soltaram tanto foguete que fizeram um bombardeio Na hora da montaria que o negócio ficou feio Soltaram um burro famoso, que nem sei da onde veio Era só sentar no lombo, cada pulo era um tombo Ninguém esquentou o arreio Surgiu um moço granfino do meio da mortidão Pelo traje eu vi que era um homem de posição Cabelo bem penteado e roupa de exportação As unhas todas esmaltadas e anel de ouro na mão Pra montar naquele burro foi pedindo permissão Pode ser que eu também caio Mas pretendo dar trabalho pra fama desse burrão Os peão que beijou a terra falaram com precisão Os granfinos da cidade quando quer bancar o peão Não para nem amarrado no lombo de um pagão Se esse granfino montar pode preparar o caixão O burro tirou do lombo, barbado da profissão Não foi um e nem foi dois Vamos ver o pó de arroz bater a cara no chão O granfino entrou na arena Carçou a espora de prata Jogou palito na cerca e apertou bem a riata Sentou no lombo do burro e bambiou no alto a gravata Acordou o burro na espora e foi batendo de chibata O burrão caiu de costa Levantou as quatro patas O moço saltou de lado e o burro ficou deitado Entregue para as baratas Ganhou o abraço do povo Ganhou o beijo das menino O granfino contou a vida bebendo numa cantina Eu já fui peão de fama lá no estado de mina O dinheiro do papai que mudou a minha sina Eu tenho na minha casa Deploma da medicina Tô morando na cidade Mas sinto grande saudade Que até hoje me domina